Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 peças que você não precisa ter no seu guarda-roupa. E aí se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui nesse canal que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e eu sei que você vai se viciar. Vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. É de graça, tá aí pra você assistir mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeira peça que você não deve ter no seu guarda-roupa é uma peça que esteja ou grande demais ou apertada demais. Cara, se você tem aquela peça ali no seu guarda-roupa, aquela calça que você vai colocar e ela não entra mais, e aí você fica, não, mas eu vou emagrecer e tal, vou usar essa calça, e aí você fica guardando essa calça. Cara, faz um trato aqui comigo. Você pega, coloca um papel ali dentro dela, prende de algum jeito e aí você coloca a data de hoje. Se daqui a um ano essa peça ainda estiver no seu guarda-roupa, cara, se desfaz dela, dá ela, doa, abre espaço no seu guarda-roupa pra outras peças, porque você não vai voltar a usar ela e essa peça vai ficar só enchendo ali, ocupando espaço no seu guarda-roupa. E aí a mesma coisa se você tem uma peça grande. Se você tem uma peça que você não usa porque ela tá grande em você, não tá com caimento legal, das duas uma. Ou você pega e separa ela pra você levar pra um ajuste numa costureira, mas é pra você separar e levar de verdade. Não adianta você separar essa peça, deixar lá, separar dentro do seu guarda-roupa, você nunca levar pro ajuste. E aí, se você for separar pra não levar pro ajuste, cara, doa essa peça, com certeza vai ter alguém precisando, e aí você abre espaço dentro do seu guarda-roupa. Gente, é assim que funciona tudo na nossa vida. A gente tem que abrir espaço pra coisas novas. Quanto mais a gente ficar guardando coisa velha, juntando coisa velha, menos espaço pro novo a gente vai ter. E isso é com roupa, isso é com sentimento, isso é com qualquer coisa na nossa vida. Juntar coisa velha, isso atrapalha abrir espaço pra coisas novas. Segunda peça que você não deve ter no seu guarda-roupa são roupas novas que você nunca usou, ou que você usou uma vez e você não usa mais. E aí, de repente, pode ser aquela peça que você comprou por impulso, e aí a roupa tá nova, mas você não curte, você usou uma vez, e tem um estilo que você não gosta, mas ela tá ali no seu guarda-roupa e você não doa, porque ela é nova. Ou, de repente, é uma peça que você ganhou, e aí você fica com aquele apego, tipo, caraca, eu ganhei essa peça e tal, e aí não vou doar, fica meio sem graça. Se foi presente, tá com etiqueta, procura a loja, vai lá e troca. Aqui em casa, às vezes, a Priscila até me zoa, porque eu sou de trocar a roupa. Mas eu sou da seguinte filosofia, se a pessoa me der um presente, ela quer que eu use. Pelo menos quando eu dou um presente pra alguém, eu quero que a pessoa use. E aí, eu prefiro que a pessoa troque o presente, do que ela fique lá com o presente dentro do guarda-roupa, e não use. Aí, o que eu fiz? Eu joguei o meu dinheiro fora pra presentear a pessoa, e a pessoa não tá usando o presente que eu dei. Então, cara, é desapego. Se você receber um presente, não tem problema nenhum você ir lá trocar, cara. Você pega e troca. Eu troco, e aí, às vezes, quando eu encontro a pessoa que eu tô, sei lá, essa camisa aqui, eu troquei. E aí, eu encontro a pessoa e falo, aqui, tá vendo essa camisa? Eu troquei, foi aquela camisa que você me deu, troquei por essa aqui. Olha só como ficou legal e tal. E eu ainda sou cara de pau, ainda faço isso. E aí, claro que você não precisa fazer isso, você não se sente confortável. Mas, cara, o que acontece? Por que eu tô falando que você não deve ter essa peça no seu guarda-roupa? Quando a gente abre o guarda-roupa pra montar um look, pra escolher a roupa do nosso dia-a-dia, cara, esse guarda-roupa tá cheio de roupa, roupa saindo pelo ladrão, ou tá com pouca roupa, no meio das poucas roupas, tem roupa que a gente não usa, ou a gente perde muito tempo que fica procurando a roupa que cabe na gente, ou a roupa que é nova, mas a gente usa, ou a gente fica sempre usando as mesmas roupas, porque a gente não consegue enxergar as outras roupas que tem no guarda-roupa, porque o armário tá cheio de roupa. Pode ser roupa nova, mas tá cheio de roupa. Então, não é interessante. O interessante é você ter no seu guarda-roupa as roupas que você realmente usa, as roupas que cabem em você e as roupas que fazem parte do estilo que você usa. E aí, com esse gancho, eu vou entrar na terceira peça de roupa que você não deve ter no seu guarda-roupa, que são peças rasgadas, peças furadas, peças esgarçadas, peças com bolinhas. Gente, esse tipo de peça não dá pra você usar mais. Se você tá com a camiseta lá, com um furinho embaixo do braço, que você não leva pra costurar, ou você não pega e costura, cara, abre espaço no seu guarda-roupa. Se você tá com uma bermuda, acontece muito com a gente, né? Com bermuda ou com um short que rasgou no meio. Me diz aí, se nunca aconteceu isso com você, você abaixou e aí o seu short foi e rasgou naquela costura que tem no meio. Isso acontece, gente. Isso é normal. E se você tem um short assim no seu guarda-roupa que você não levou pra ajustar e você não vai levar, cara, abre espaço aí, tira esse short daí. Se você tem algum tipo de camiseta que tá com a gola toda esgarçada, toda ferrada, você não vai usar mais essas camisetas. Então, você tira ela do seu guarda-roupa. E tem também, às vezes, aquele moletom velho, todo cheio de bolinha, que às vezes não tá legal mais pra usar. Então, você abre espaço no seu guarda-roupa e tira essas peças dali. Quarta peça que você não deve ter no seu guarda-roupa são peças com tendências que você não gosta. Às vezes a gente compra por... Muitas vezes, gente, compra emocional. Por isso que é interessante, às vezes, você contratar... Quando você quer mudar o seu guarda-roupa, contratar um personal style, o que acontece? A gente vai e a gente te ajuda a comprar as roupas. Porque se deixar... Gente, já teve vezes de eu ir com um cliente pra comprar roupa e o cara se empolgar e às vezes ele precisa de uma calça e aí o cara se empolga e quer comprar um monte e às vezes fala, cara, não precisa. Você não precisa disso tudo. Às vezes, uma galera tem essa ideia, né? Que consultor demais, personal style, que tá ali pra querer torrar o seu dinheiro. Muito pelo contrário. A gente tá ali pra te ajudar a economizar. Gente, isso é muito comum. A gente vê uma tendência que a gente acha muito maneiro nos outros, mas na gente a gente não gosta. E às vezes a gente cai nesse impulso de comprar essas peças. Tudo bem, você comprou e aí tentou usar uma vez, tentou usar duas. Cara, não se encaixou? Pode ser uma calça de estroide? Pode ser uma calça, de repente, skinny mais justa e aí você não curtiu? Pode ser, de repente, peça de neon que você achou maneiro e tal, mas aí em você você não gosta? Enfim, gente, qualquer tipo de tendência que você tenha comprado e você não gosta e você tá com essa peça ali no seu guarda-roupa, nem você sabe por quê. Então, abre espaço pro novo. Tira essas peças do seu guarda-roupa. Doa. Faz alguma coisa, mas tira elas dali. Você não precisa ter esse tipo de peça. E foi o que eu falei aqui. Você precisa ter no seu guarda-roupa peças que caibam em você, que tem um bom caimento no seu corpo, peças que estão em bom estado e peças que fazem parte do seu estilo, do estilo que você gosta de se vestir. Então, essas são as peças que você deve ter. E em quinto lugar aqui, a que você não deve ter no seu guarda-roupa são cuecas furadas. Cueca furada, cueca esgarçada. Gente, que atire a primeira pedra quem nunca ficou com uma cueca velha no seu guarda-roupa. Cara, vai lá, abre lá, faz a catança. Tá rasgado? Joga fora. Tá esgarçado? Joga fora. Roupa íntima a gente não doa. Então, esse tipo de roupa a gente joga fora. Você não deve ter esse tipo de roupa no seu guarda-roupa. Beleza? Combinado? Anotou aqui todas as peças que você não deve ter. Abre o seu guarda-roupa e faz a limpa. E você pode ter certeza que você vai se arrumar com muito mais facilidade. Você vai encontrar as roupas que você gosta com mais facilidade. E aí você não vai perder tanto tempo do seu dia procurando roupa. Porque tem essa filosofia de empreendedor, né? Às vezes o cara só usa roupa preta que é pra ele não perder tempo ali procurando roupa. Steve Jobs foi assim. Enfim, tem uma galera aí que tem essa filosofia, né? Ah, não. Eu só uso roupa básica pra não perder tempo na hora de me vestir. E de fato, às vezes a gente perde muito tempo procurando uma roupa um look que fique legal. Mas às vezes a gente perde muito esse tempo por ter essas peças que a gente não deve ter dentro do nosso guarda-roupa. Então é isso. Eu espero ter te ajudado. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo eu te desafio a curtir esse vídeo e compartilhar ele com alguém, com algum amigo seu. Já que ele foi bom pra você ele pode ser bom pra outras pessoas também, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!